Tchau, tchau. E eu vi muito pouco vocês, né? E você, cada dia que passa, parece mais um tatuador, mano. Vou ficar assim, ó. A hora que eu fechar os braços, você vai ver. O Oscar Filho fumante é um milagre. Que maravilha. Fumante tudo bem, mas o Oscar Filho você pegou pra mim. Inclusive, antes de começar, queria agradecer o Rogério Vilela que liberou o Caciela daquele cativeiro. Mano, bateu o recorde. É o único podcast que é cativeiro. Ao mesmo tempo, você vai ficar bem. Eu fiquei oito horas lá com o Vilela. Cheguei em casa, o sol já tinha raiado. Só me gerou problema. Oito horas. Meu Deus. Eu não sei de onde surgiu tanto assunto, mano. Sua filha você conheceu? Conheci. Conheci a sua filha depois. Cheguei e já tava com um ano. Vamos bater 14 horas de live agora? Não, Deus me engano. Eu tenho uma filha. Isso nunca vai... Tem um bagulho que não vai acontecer aqui, é isso. É, não. Não dá. Se o dia os moleques quiseram fazer a live do Oscar... Puta bagulho demorado do caralho. Eu fui embora sem saber. Até hoje eu não sei quem é o melhor filme. E uns filmes que você nem sabe. O início do Oscar tem uns filmes que você nunca nem viu, né? Não, e esse Oscar é só filme ruim. Foi uma merda. A gente encerrou a live faltando o melhor ator e o melhor filme. É isso aí. Acabou falando, foda-se. Aliás, vamos... No Big Brother você foi embora. Fui embora, é. Nossa, eu tô chatíssimo. No Big Brother a gente continuou. Afinal... Nossa, mas vocês assistem, mano? Graças a Deus eu não assisti. Eu não assisti. Eu não consigo, mano. Cara, eu não sirvo pra assistir o Big Brother. Por quê? Pelo pouquinho que eu vejo, às vezes minha mina tá assistindo, eu ia ver lá as paradas. Aí eu comentava com ela, ela falava, você não pode falar essas coisas. Que era o quê? Todas as pessoas que eu odiava na casa eram as favoritas pra ganhar. Então, tipo, eu acho o Gil insuportável. Aquela mina que ganhou chata pra caralho. Então, eu falei, não, você não pode falar essas coisas. Você não pode comentar nem na rede social, nada. Não, você tá louco. Acaba a sua vida. Então, eu falei, não é pra mim esse programa. Porque eu entendo diferente. Tá torcendo pra Carol Conká ser campeão. Mas eu tô planejando entrar no que vem. Porque, porra, eu fico três meses sem conseguir contato com a minha mulher, mano. É o dia... Chama a inteligência limitada. Quatro meses. Três do Big Brother e um do Vilela. Mano, minha mulher é viciada, você é pay-per-view. E aí, às vezes, ela tá em casa lavando louça, assistindo os outros no Big Brother e lavando a louça. É isso. Nossa, o que é isso? Chama tutorial. Tutorial. A mina vê os canais falando de Big Brother, tá ligado? Vê tudo, sabe? Não, não dá. Eu também não. Calma com a vida. Mas o Murilo era viciadinho. Murilo gostava muito. Eu tava assistindo. Essa eu cheguei a assistir. Mas não vejo... Mas vi o programa... Na verdade, eu via o programa à noite. Mas depois, o que eu via de outras coisas era no Twitter. Eu não ia atrás de YouTube, de canal, não. Eu ficava no Twitter vendo. Então, eu não assisto, eu sei tudo. É, então. Porque você tá no Twitter... E qual que é a graça de terça-feira, sei lá, ver um paredão e já saber quem vai sair? Todo mundo sabia, todo mundo quer sair. E eu achei escroto nessa, porque todo mundo já sabia quem era campeã, tipo, há dois meses. É. Isso é verdade. Então, tipo... Pro jogo... Por isso que eu achava que era ruim pro jogo sair os pau no cu da casa. O Nego Di... Tinha que ter. Tinha que deixar os caras mais tempo. Tem que ter um vilão no negócio lá, pra ter um embate. Tinha que durar um mês só. Aí, no Big Brother lá, que teve o Alemão, o Alemão pegou duas minas. Aí, ele tem uma treta que ele tá falando pra uma outra assim... Ah, chupa meu pau, sua filha da puta. E ganhou. É, eu não sei. Você fala, caralho. O Max ganhou o Big Brother. Ele veio aqui e a galera tava xingando ele. Puta maluco, o chato. Se fosse eco de rede social, nunca ia ganhar o Big Brother. Foi um sucesso. Tinha 90 pessoas assistindo a gente. Ia caindo, né? Ia caindo, terminou com 58. Falando em sucesso, temos que fazer o nosso sucesso continuar, Di Lopes. É, eu não esqueci o retardado. Eu não esqueci. Esqueceu. Faz sua parte enquanto a gente faz a nossa. Eu falei no começo que o programa hoje ia ser diferente. Então, se você não percebeu, isso ia ser diferente. Vamos pedir o nosso ranguinho. Porque o Concello tá aqui, é um pai de família, precisa montar pra casa alimentada. Já avisar você, se você ainda não baixou o iFood no seu celular, você tá vacilando muito. Tá o QR Code aqui na tela. Baixa o iFood. Tem uma promoção no primeiro pedido aí, né, Murilo Moraes? Sim, você baixa o iFood no seu primeiro pedido com restaurantes selecionados. Descontaço pra você que tá aqui o código. E aquele ainda, Alex, se manteve. Aquele pode ir 20. Pode ir 20, tá aqui na tela. E o QR Code também aponta a tua câmera. Faz o teu primeiro pedido. Pede Banoff. Quero Banoff. 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 Então, baixa. Você quer Banoff, Juninho? Quero Banoff. Você gosta de Banoff? Você gosta do Banoffão? Conta aí. Banoff. Conta aí qual que é a sua função aqui no programa. Nenhuma. Mas se você tiver de boa, vira membro. Por quê? Porque aqui, quando você vira membro, você tem um corte exclusivo. Você tem também um grupo no Telegram que só acontece baixaria, hein? Só baixaria. Que posta foto pelado. Ai, graças a Deus. Ele é o cara da Cândida que subiu de cargo, é isso? É isso. É isso. Se você... É só um insuportável. Se você quiser ter sua pergunta lida pelo Cossiello, vim então. Se quiser fazer merchan, o Cossiello vai fazer um merchan pra você, hein? Tô de acordo não. Cento e cinquentinha. E não vai ganhar um centavo por isso. Ele é, pra você saber exatamente quem é o Juninho. Vou explicar. Você vai saber, você que é de quebrada, jogar a bola na rua. Quem é o mais ruim jogando bola? É o dono da bola. Então é isso, aqui o estúdio é dele. A câmera é dele. E por que ele não monta uma estrutura pra ele ficar aqui? Ele bota uma caixa de som e se isola. Na verdade, era o que ele queria. A ideia da caixa de som isolar. E ele foi nosso. Ufa, faz sentido, faz sentido. Eu gosto que o Juninho falou assim, você vai ter sua pergunta lida pelo Cossiello. É, eu sou burro. Vai ter sua pergunta respondida pelo Cossiello. Vai ser tão animal. Bom, deixa eu, antes da gente começar a pavaler aqui, falar do Spotify. Porque no Spotify, nossa senhora, se tem uma coisa que tá isolada, é nóis. É, Caio, fomos rebaixados no Spotify. Fomos rebaixados no Spotify. Então você volte a ouvir lá os episódios pelo Spotify. Pô, faz sentido.